Fala galera, sejam bem todos muito bem-vindos ao nosso canal, Silvio Segredos da Auticina. No vídeo de hoje pessoal, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Os que são mais antigos no canal vão lembrar dessa cartinha aqui que o Nolan me deu, que o Nolan é meu sobrinho, né? Até tem um canalzinho dele aqui, Nolan Criatividades, tá pessoal? O que me deu essa cartinha aqui, não vai dar para ver ali, mas aqui já é o começo de um projeto, tá? Vamos ver o que tem dentro. Uma reta escavadeira, projeto de uma reta escavadeira pessoal. Já faz tempinho já, a galera que é mais antiga vai lembrar desse vídeo. Se não me engano eu estava mexendo na Ranger até. Ele fez esse desenhozinho aqui, o Nolan tem 8 anos, tá pessoal? Uma criança com a qual eu amo muito, de coração mesmo. Claro, tem a irmã dele também, a Luisa, né? O outro também, o Lohan. Mas só que ele é... Ele que fez esse projeto aqui, né? No caso. Então pessoal, comecei a fazer esse projetinho, só que ele não sabe. E eu vou mostrar para vocês agora, vou compartilhar com vocês. Já tomara que ele não veja o vídeo, porque ele não mexe assim no celular sozinho para ver essas coisas. Comecei a fazer o projeto já, mas só que ele não sabe. Não sei se ele descobri, pessoal, que eu estou ferrado. Olha só o que eu já fabriquei. A concha, ó. Está reta já. Só que aqui, pessoal, acho que eu vou mexer nesses ângulos daqui, ó. Eu achei meio pesado. Até com o dedo aqui não, né? Mas eu não sei como... Que eu vou colocar a seringa aqui, né? Eu não sei que tanto consegue fazer força, né? A seringa. Mas eu estou achando que isso aqui, ó. Tinha que ser um pouco mais aqui na ponta. E isso aqui mais alto. Entendeu? Para ter mais alavanca. Para ter mais força. Não sei. Estou deduzindo porque eu nunca fiz, né? Mas olha como ficou já, pessoal. Tudo de sucato, tá? Agora eu volto fazer um bracinho daqui, né? Outro. E aos poucos, conforme eu vou fazendo, eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, galera, quero também já desejar um feliz 2023 para vocês, tá? Um ano de muita benção na vida de vocês, tá? Um ano de muita vitória. Não dá bola para as lutas que tu passou agora no... Em 2022, as dificuldades. Que isso não foram para te derrubar, galera. Isso aí foi para te levantar, para te fazer uma pessoa melhor, para te fazer uma pessoa mais forte. Porque, infelizmente, o ser humano, pessoal, Ele aprende mais com os erros dele, tá? Que com os acertos. Então, muitas coisas que tu errou em 2023, serviu de lição para te ficar mais forte. 2022, no caso, né? Para te ficar mais forte para 2023. Que seja um ano de muita saúde, pessoal. Muita paz, né? Para nós. Prosperidade. Mas, se eu digo assim, ó. Tu tendo saúde, tu é rico, pessoal. Tu tendo saúde para trabalhar, para buscar os teus ideais. Tu já está ricão, já. Tá? Então, forte abraço para vocês. Muito obrigado. Pelas curtidas, pelos compartilhamentos, tá, pessoal? Pelos compartilhamentos, pelos comentários que vocês me dão de incentivo. Pelos comentários que vocês me dão para me ajudar a crescer mais, tá? No qual teve comentários com o Silvio. Dá um zoom mais de perto, aproxima mais. Mostra melhor tal peça, melhor tal coisa quando tu estiver fazendo. Com certeza, saiu para mim crescer. E conseguir passar mais para vocês. Passar melhor a informação que eu tenho guardado, né, pessoal? Que já são para fazer 29 anos de profissão, já. Então, eu quero dividir isso aí com a galera, tá? Para aquele também que é mecânico, né? Tem dicas que eu sei que ele não sabe. Então, vamos repartir. Vamos trocar informação. Aquela galera que gosta de fazer a manutenção em casa também. Com certeza consegue fazer com os vídeos. Só sempre tomando cuidado, né? Para a pessoa não estar se machucando. Porque, às vezes, não é questão que a pessoa não quer pagar. Aqui, a pessoa gosta de fazer. Ama fazer. Ama mecânico. Porque mecânico é algo muito legal, pessoal. Entendeu? Então, eu quero compartilhar cada vez mais com vocês. Estou aqui para acrescentar na vida de vocês. Estou aqui para somar, tá? Para aprender com vocês também. Eu aprendo também com a galera e com os comentários. Tem muita gente que entende muito. Às vezes, as pessoas até vêm fazer algum tipo de comentário, né, pessoal? Para tentar humilhar a gente. Mas são pouquíssimos, pouquíssimos mesmo. É tudo de bom aí, pessoal. Para vocês, tá? Realmente. E muito obrigado pelo carinho que você tem pela minha mãe também. Pessoal lá, né? Do Sandro da Bandeira. Família e Natureza, que é o canal da mãe, né? Nolan Criatividades, que é o canalzinho do meu sobrinho também. O carinho, o amor que você tem pela minha família. Muito obrigado por isso aí, galera. Isso aí é coisa que a gente sente do lado de cá, né? Através dos comentários de vocês. A gente consegue sentir o amor e o carinho que vocês têm pela gente, tá? Entendeu, pessoal? Através dos comentários. Muito obrigado. Que seja o ano de 2023 para nós aí. Muito abençoado mesmo, tá? É o que eu desejo para todos vocês de coração. Vamos bater agora 20 mil inscritos no canal. Graças a Deus, tá, pessoal? Em primeiro lugar. E graças a vocês que compartilham, que comentam. Então, o YouTube está redirecionando o meu vídeo para mais pessoas. Está crescendo. Então, um forte abraço para vocês. E um feliz ano de 2023. Um forte abraço mesmo. Feito, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí